É, dá pra ver que ele entrou com um pouco de velocidade aí, né? As imprudências aí, elas são uma constante nas rodovias, né? O último trecho de pista simples que existia ainda na Regis era a Serra do Café Exalto. O objetivo final é reduzir o acidente. Aí, ó, sucesso! O nosso material de construção é a natureza que fez. É uma rodovia que ajuda a preservar a vida. Isso você não consegue mensurar.